Está filmando já? Está filmando? A gente está acabando de falar aqui agora, hoje, a gente está falando sobre o fórum, né? Que evoluiu a página do fórum. E aí a gente publicou uma parada, só que agora vendo esse resultado da parada que está aqui, que é a página de tags, estima aqui, por favor. Eu comecei a achar... Eu comecei a achar todos os postos tão bons. Aí você, no caso da Diana, a gente está pedindo para você fazer essa parada lá, para a gente poder ver como é que vai ficar. Quer me botar em cheque nos vídeos assim mesmo? Não, vocês me botam direto aí e falam que eu fiz. Ele é ótimo, mas está com a conta que eu fiz. É fio, cara. Está fio não, está fio não. Mas a ideia é a gente evoluir para isso daqui, de repente, entendeu? A ideia é a gente colocar em card de dente. Se ficar em rumo, você já sabe, ficar bom. Você que está vendo essa parada aqui agora, entra na página de tags do fórum, vê como é que está atualmente. E depois, dá um tempinho... Não vai dar tempo, cara. Dá tempo sim. Já publicou uma coisa que não foi isso aí hoje? A gente segura para publicar amanhã. Então vê essa porra aí hoje, vê como é que está. Mas depois comenta o que você achou, qual que ficou melhor. Se ficar ruim, é culpa de Fernando. E se ficar bom? Porque eu tive que dar um jeito de ficar bom. Eu tive que dar um jeito de ficar bom. E botar a hashtag chifadae. Não, não. Hashtag caracas. Bota a hashtag chifadae aí. Porque porra, eu não sou designer. Estou fazendo o meu trabalho, porra. Porra é essa. Mas peraí, peraí, peraí. Vamos analisar a questão. Vamos analisar a questão. Eu mostro de out. Você aprova. Então, se está ali no ar, é porque você aprovou. Ah, cara. Porque às vezes tu fica... Tu fica tão limitado tecnicamente, que eu falo, porra, eu vou provar essa porra ali, que ele vai fazer melhor que isso mesmo. Não, você chega para mim. Você chega para mim. Você chega para mim. Vai fazer melhor que essa porra, então vai isso aí, né? Tá bom, né? Você chega para mim. Mudar para melhor. Consertei aqui. A gente ia mudar para melhor. Já estava bom. A gente ia mudar para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Tem que ficar melhor. Tem que ficar diferente. Ah, o cara muda a porra. Eu tenho que fazer. Eu tenho que dar o meu jeito. Se ficar ruim, é culpa minha. Então eu tenho que dar um jeito para ficar bom. Então eu vou ter que dar um jeito. Essa proposta que você me deu aí, fica boa. Não, mas isso aí é a intenção que a gente tem, né? De fazer melhor. Isso é normal de qualquer equipe. A gente vai fazer o melhor aí para que... Tomar no custo é melhor que igual jogadores de futebol, né? Tem que ser um apasivador da parada. Tem que... Hoje o time jogou bem, né? Estava entrosado. Graças a Deus a gente conseguiu... Jogo mal bacana. Tomou de cima. A gente conseguiu evoluir aí e tal. A próxima meta agora é pensar no próximo adversário, no próximo projeto. E conseguir os três pontos. Eu só conquistar os três pontos. Eu só conquistar os três pontos. Eu só conquistar os três pontos. Eu conquistar os três pontos. Eu conquistar os três pontos daí. Deus pôde nos ajudar. E vamos pensar agora no... Nas últimas atualizações. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é outra coisa. Vamos falar sobre streaming de vídeo. Fazer sobre o que é? Screaming. Streaming. Streaming de vídeo. Você não conhece a gente. Netflix, pronto. Deixa o Vitton. É o Vitton. É o Vitton. É o Vitton. Netflix, não é o Vitton que você acaba o papo. Valeu! Qual é a função do streaming de vídeo aí? Eu estou entendendo o que eu falo aqui. Tem o vídeo e tem o screen. E quando você tem o screen de vídeo, é o vídeo fazendo o screen dele mesmo, entendeu? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí você consegue ver. Oh, o mundo chegou. O mundo chegou. O que é o streaming? O que é que ele faz? Como funciona? Sabe dizer? No caso é uma técnica para você criar um vídeo, para assistir um vídeo enviados por partes. Ao invés de você ter que baixar o vídeo todo para poder ver. Então antigamente tinha uma barra, né? E ela ia aumentando. Aí ia carregando depois o vídeo em seguida, né? Quer dizer que ele baixava o vídeo todo e depois carregava. É isso? Antigamente antes que a gente conseguia executar o vídeo, tinha que baixar o vídeo incompleto. Ué? E depois ele já estava sozinho? Não. Antigamente você tinha que baixar o arquivo e ficava para a toa. Ah, não. Sim. Ele tinha online. Aí depois quando ficou online, ele fazia o quê? Ele baixava temporariamente? Sim. Ele baixa a parte. Antigamente fazia o download temporário, né? Baixava na parte temporária e que era até aquele carregamento, aquele buffer que tinha lá. Ele ia baixando o arquivo numa parte temporária e ele ia executando aqueles pedaços dos arquivos. Aí quando concluía, né? Aqueles arquivos temporários eram limpos e tal. Mas tinha que ter mais no computador então? Tinha que ter espaço no computador? Não. Tinha que ter espaço no computador? Mano, você não vai ver o download depois. Ele vai para a parte de temporária. É muito a falar um vídeo gigante para ocupar um espaço que tu vai sentir. É. Basicamente é bater um espaço... Se você não tivesse um espaço para tu baixar para ver aquele vídeo, tu não conseguia nem ligar o computador. Era coisa de... Acho que era menos de 100 MB, cara. Acho que não chegava a ter... E o streaming faz o quê agora? Ele continua baixando o background? Só que ele baixa... Exatamente. O streaming, em teoria, não faz uma... O programa deveria fazer download, né? O streaming seria passar direto... Ele baixa uma parte, só que ele baixa aquela parte do vídeo que você está vendo. É isso. Ele baixa a parte que você está assistindo. Nem menos de 10 minutos. Meio que ele vai memorando do que veio antes, né? Apesar que ele guarda um doce. Ele guarda na memória uma parte que você já baixou antes. Para que você queira voltar. Tá, mas vamos dizer que eu tenho sites e quero fazer um streaming de todos os vídeos lá. Como é que eu faço isso? É um serviço de streaming. São poucas as empresas que utilizam o próprio serviço de streaming, como é o caso da Netflix. A Netflix tem o próprio serviço de streaming agora, mas a própria Netflix usava a Amazon há um tempo atrás. Então, geralmente, na maioria dos casos, você contrata um serviço de streaming e os vídeos vão ficar nesse servidor de streaming. E o seu site vai consumir o vídeo desse outro servidor. É possível a gente criar do zero o nosso servidor de streaming? É possível. Só que é difícil, né? É uma reconstrução boa pra eles. Isso tem uma estrutura boa. É uma estrutura boa. É uma estrutura boa. Tanto de espaço de armazenamento, uma estrutura do servidor que aguente também um número grande de acessos pra fazer streaming. É muito mais complexo você fazer o seu próprio serviço de streaming, mas é paciente. Tem serviço de streaming aqui no Brasil? Ou é só no exterior mesmo, né, Amazon? Olha, talvez tenha. Eu, particularmente, não conheço nenhum serviço de streaming. Sabe falar que não é brasileiro? Brasileiro. Ah. Cara, tem empresas brasileiras que fazem serviço de streaming. Agora, se, de fato, servidor deles são no Brasil e são externos, eu não sei o que dizer. Mas tem várias empresas brasileiras. A maioria das empresas brasileiras também fazem serviço de streaming. Mas agora não sei se elas contratam um servidor externo pra fazer esse serviço ou se é uma inserção deles mesmo pro Brasil. Mas o servidor é bem mais caro também, né? É mais caro. Muito mais caro? Ah, cara, não é porque fica muito mais caro, mas não é um servidor normal, tá ligado? Não é um servidor de arquitetura, não é um servidor de e-mail. É um servidor específico pra isso. O processamento é muito maior, o consumo de banda, a taxa de frequência é muito maior. Então, ela vai sendo mais caro. É porque, por exemplo, se hoje alguém quer fazer um Netflix aí da vida, tá ferrado mesmo. Porque é muito conteúdo, né? Não, tá ferrado mesmo. Depende da escalonagem da parada. Depende da escalonagem da parada. Tem uma aplicação que você vai ter 10 vídeos, até consegue montar, sem muito custo, entendeu? Sim. Depende do tamanho que você vai ser. É, mas não também, não só a questão de vídeo também, mas a questão do acesso, né? Tem uma questão, uma vez eu tenho 10 vídeos, mas eu tenho... Cada vídeo eu tenho até 1 milhão de acesso. Então, você tem um acesso muito grande. Também é um caso, mesmo que você tenha pouco vídeo, né? Você tem... Você não vai ter problema com os passos, se você já for com vídeo, mas você pode ter um problema de sobrecarga, né? Se você ativar muitas pessoas. Então, tem que ser um servidor preparado pro... Pra aquele número de pessoas que você espera, tu vai atender. Tu tem que tomar as contas, mas isso. E aí, o servidor ser preparado pra suportar o número de pessoas que... Que você espera receber no... De acesso, né? Oi? Eu vi o Rafael. Rafael. Como uma deusa, você me mantém. E assim...